metade do valor da nota e atenção, fuga de presos ontem em Sem Gés foi no final da tarde, no momento em que o agente da cadeia pública foi recolher os presos para as celas ele foi agredido, rendido, algemado após a contagem foi constatado que 12 detentos fugiram pelo muro da frente da delegacia policiais realizaram buscas, até agora apenas um dos positivos voltou isso aconteceu ainda na noite de ontem